Se você acha que pra me descobrir essas casas foi fácil, não foi fácil não. A casa dele eu já conheci há muitos e muitos anos, né? Já há mais uns sete anos que eu conheci a casa dele. Rapaziada, não tá no nome do Silvio Santos assim, quando você compra assim, ah, pô, tá escrito Silvio Santos, tal, é que não, né? Que emoção maravilhosa encontrar o meu ídolo aqui, velho, Silvio Santos. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Verones, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Estamos aqui em Celebration. Olha que coisa mais linda, rapazinhos. Como, né, tá? Tá calor, né? Tá de chinelo apinhando o bagulho, né, mano? Mesma camiseta de sempre, mesma berminha de sempre. Mas olha isso aí, ó. Que lugar maravilhoso. Flórida, calorzão, tudo verde, né? Isso aqui é Flórida todos os dias, rapaziada. E Celebration, vocês sabem que é o melhor lugar de ir olhando, né? Pra muitas pessoas, inclusive pra mim. Rapaziada, é o seguinte. Antes de começar com esse vídeo aqui, né? Antes de até te pedir pra você se inscrever no canal, eu quero falar pra vocês da Brunch Immigration, né? Muita gente tem falado. Pô, Rodrigão, eu fiquei sabendo aí que a nova regra é você tem que comprovar cento e poucos mil pra você ter o visto de estudante. Gente, não caiam nessas coisas, não, tá? Com a Brunch, a partir de 12 mil reais pra visto de estudante. A Brunch te ajuda a tirar o teu visto de estudante, o teu visto de turista. Independente do lugar que você more no Brasil, você consegue até acesso a eles. Inclusive no Instagram eles colocam muito conteúdo. O Matheus sempre coloca pra vocês lá lives. Que é importante você estar sabendo, sabe? Agendamento, que é muito importante, pessoal. Então a Brunch faz todo esse processo de visto pra vocês. Lidão com pessoas todos os dias. Tem parceria com várias escolas ao redor dos Estados Unidos. Não só Orlando, não só Boston. Tem Califórnia também. Então vale muito a pena pra você que pretende tirar o teu visto de estudante ou de turista. Procura eles, rapaziada. Principalmente pro visto de estudante. Inclusive eles fazem extensão de visto aqui também pra você que mora aqui nos Estados Unidos, tá? Pra você que precisa trocar o teu status de turista pra estudante. Eles fazem esse processo pra você também. Primeiro link na descrição. Agora sim, se inscreve no canal. Deixa um likezão pra nós. Instagram, rodrigo.veronés. Galera, já é de frente de você. Tamo aqui em celebration, rapaziada. Vou entrar na rua do Silver Santos ali agora. Vou parar o carro bem na frente dele. E eu quero mostrar pra vocês a casa dele. Pô, Rodrigão, eu já vi a casa dele várias vezes. Não, ele não só tem uma casa, rapaziada. Com esses anos morando aqui. A gente vai descobrindo aqui que ele tem acho que quatro ou cinco casas aqui. E eu vou mostrar essas casas pra vocês que são dele, tá bom? Ele comprou uma casa pra cada filho na mesma rua. Sim, e eu vou mostrar essas casas que ele comprou pra vocês, tá? Então os filhos dele, ele quer tudo pertinho dele ali, né? E quem dera, né? Cada casinha deve ser um milhão e meio, dois milhões, no mínimo, de dólares cada casa. Então só de casa ali ele deve ter uns 10, 11 milhões, hein? Uau! E eu quero mostrar essas casas pra vocês. E aí, pessoal, todos os dias tem turista na casa dele, em frente da casa dele. Todo dia você vê um carro devagarzinho procurando a casa do Silvio. Então, quando eu chegar na primeira casa, que é uma próxima da outra, eu vou parar o carro e a gente vai andando a pé pra gente ver casa por casa, tá, rapaziada? Pô, Rodrigão, você tá inventando. Não, rapaziada, não tô inventando. Eu tenho certeza absoluta de cada casa. Então agora, como eu estou morando em Celebration, a gente fica sabendo de muitas coisas. Inclusive, já encontrei o Silvio Santos duas vezes, né? Se você não acompanhou, acompanha o meu vídeo aí que tem eu mostrando o Silvio Santos pra vocês. Encontrei ele lá no supermercado de pobre. Meu Deus do céu, é ele mesmo. Ô, meu pai, que emoção. Vamos lá, tira. Que emoção maravilhosa encontrar o meu ídolo aqui, velho, o Silvio Santos. Aí, vai. Vou tirar uma foto aqui, velho. Tô filmando aqui o Silvio Santos. Tá bom, pode ser. Posso filmar também? Pode. Olha o estilo, óbvio. Tá no estilo aqui o homem, rapaziada. É verdade. Olha. A Patrícia ali. Não, só a Patrícia. Olha aqui, ó. Ok, muito obrigado, hein. Obrigado, Silvio Santos. Obrigado a você. A gente fez a linda da Patrícia aqui no Starbucks. Ele é a mais linda pessoalmente, viu, pessoal? Ai, gente, mais louca. Eu tô sem... Não, pode tirar isso. Não, eu vou deixar aqui. Eu coloco o filtro pra você. Fica tranquila. Não, você linda de qualquer jeito. Um beijo. Ele tava de pijamão. Troquei uma ideia legal com ele, junto com a Patrícia. Então, se você ainda não acompanhou o meu canal aí, né, o Rodrigão não fala mentira que nem muitos falam por aí, né? Se fala a verdade. Então, dá essa moral pra nós se inscrevendo aí que vocês vão curtir demais. Então, tamo na rua dele, né? Celebration é um lugar muito lindo, né? Então, é um dos lugares desejados pelos brasileiros. É passar na casa do Silvio Santos. Não batam na casa dele. Eu vou explicar pra você por que você não deve incomodar ele mais, tá? Tava vindo muito turista, rapaziada. Tava incomodando demais. Ele teve que tomar algumas atitudes. Então, não é qualquer um agora que entra na casa do Silvio Santos, não. E eu vou provar pra vocês. Vou mostrar. Quem já é antigo do canal vai saber do que eu tô falando, entendeu? Quem é antigo do canal sabe que antigamente era uma coisa, agora é outra. Com esse crescimento da Flórida, né? Então, ninguém tava deixando o Silvio Santos mais em paz. Eu fico olhando aqui assim, rapaziada, ó. Eu fico olhando. E tem várias casas lindas, tá vendo? Eu pensei que o Silvio Santos era uma casa dessa, né? Mas não, rapaziada. A casa do Silvio Santos não tem um fundo pro lago que nem essas casas aqui tem, tá vendo? Essas casas aqui tem tudo fundo pro lago, ó. Tudo mansão. Mas a casa do Silvio Santos, mesmo assim, vale em torno de uns 2 a 3 milhões, né? De dólares. Porque é do Silvio Santos, né, meu parça? Então, se ele abrir a boca pra vender, ele vende na hora. Ó. Pela rua também. Então, ele tá numa rua bem top, bem... Ó. Bem bonita mesmo. Só mansão. Olha essa casa aqui de pedra, pessoal. Olha isso. Bonita, não é? Olha. Medieval. Olha isso aqui. Olha isso, pessoal. As casas. Que paz. Ó, meio que da Grécia, ó. As colunas bonitas. Olha isso. Que paz. Bom, tamo chegando próximo da casa dele já. E já vamos mostrar pra vocês. Então, já estamos na rua, né, do Silvio Santos. Ó, tá com papelzinho aqui pra não errar, tá? Então, a primeira casa da primeira filha dele, né, é essa daqui, ó. Olha o tamanho da casa. É a maior que a casa do Silvio Santos, ó. Tem duas garagens, tá vendo? Olha aí. Tem... Tudo fechado a janela, viu, rapaziada? Eles não deixam nada aberto, ó. Tá vendo só? Então, é bem comum, viu? Eles andando aqui na calçada, ó. Essa daqui é uma delas. Bonitinha, né? Tem um balancinho ali, tem tudo. Deixei o blacker ali porque eu já sei uma perto da outra. Então, essa aqui é a rua dele. A casa dele lá na frente. A primeira é essa daqui. Olha que casa grande, gente. Essa aqui é bem cara, hein? Deve ser uns 4 milhões, mais ou menos, de dólares. Tem piscina no fundo e uma mata atrás. Legal. Vamos ver a outra agora? Que é pertinho uma da outra. Tem essa aqui. Agora, ali. A outra ali, bem ali. Ó. Caramba, tudo uma grandona, cara. Maior que a dele, cara. Olha isso. Então, o meu irmão tá ali. Vai fazer festinha do sobrinho. Já vem nessa daqui. Essa aqui é outra casa do Silvio Santos, que ele comprou pra filha dele. Tá? Com precisão. Tá, rapaziada? Isso aqui não é nada inventado. Né? Eu não inventaria uma coisa dessas pra vocês. Lá no quintal também tem piscina. E pode ver que as janelas são todas fechadas. Eles não deixam aberta a janela. Pra gente enxergar o que tá acontecendo lá dentro. Por quê, Rodrigão? Porque, é... Pô, cara. Os Silvio Santos devem rodar na casa deles aí por dentro, né, mano? Então, eles não querem, sei lá, dar pala. Olha isso. Que coisa linda. Olha, mano. Bem bonita, hein, cara? Bem bonita. Essa aqui é a segunda casa, então. Agora vamos pra outra. Ainda bem que tá indo dando tudo a pé, ó. Então, deixa eu ver aqui. O que mais? Se tivesse mais uma, eles compraram. Eles compravam também se tivesse mais uma. Ah, então vamos indo. Agora um pouquinho mais distante, né? Então, tem dois irmãos ali. Uma ali e uma outra ali. E vamos andando um pouquinho. Deixei o carro ali. Tinha a lapinha mesmo. No bagulho. E paz, hein? E paz. Vamos lá. E aí, rapaziadinha, vai deixar um like pra nós, mano? Tô na rua do Silvio Santos pra vocês. Mostrando a casa que ele comprou, né? Você acha que ele tinha uma casa aqui só? Você tava muito enganado. Muita gente não sabia agora. Ficou sabendo. O que o Digão tá mostrando pra vocês. Olha aí. Então. Cinco casas aproximadamente na mesma rua. Um pra cada filho, hein? Acho que tá faltando mais um filho, né? São seis filhos, eu acho. Não sei. Vamos andando aí. Com certeza vai ter brasileiro na porta da casa dele. Bem, essa aqui é mais uma casa do Silvinho. Olha aí. Um pouquinho só pra frente. Ah, tem um piscinão lá no fundo também. Olha aí que legal. Ó. Bonitinho também. Só que é bem mais simples que as outras. Também com janela fechada, como vocês podem perceber. As outras casas fica tudo com janela aberta. Mas a do Silvio Santos, ó. Fica toda fechadinha. Dos filhos deles, ó. Porque você acha que é só o Rodrigão que descobriu as casas, filho? Todo brasileiro deve saber. Então essa aqui é mais uma casa que o Silvio Santos comprou pra mais um dos seus filhos. Agora vamos mais pra frente. E já vamos dar de cara cada do Silvio Santos ali, né? Ah, tá. Essa aqui também é dele. Ali é do Silvio Santos e essa aqui também é dele. Então ele tem duas casas, cara. Mais uma pro mais um filho, que é essa daqui. Ah, então o vizinho é filha dele, rapaziada. E essa eu já não sabia. Ó, tem gente passando ali devagarzinho, tá vendo? Ó lá. Viu? Brasileiro, certeza. Ó. Que bonitinha a casa. Essa aqui é a casa do Silvio Santos, ó. Essa aqui é a famosa casa do Silvio Santos. E essa aqui é da filha dele, que eu não sabia. Também com janela fechada. Então, uma, duas, três, quatro, cinco com a casa do Silvio Santos, só nessa rua. Ó lá. Janelona. E na casa dele, que é o principal, né? Tudo fechado, tudo branco lá em cima. Você não vê nada. E aqui tá escrito, ó. É expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas nesse local. Em português. Porque todo mundo tava entrando lá na casa e batendo na porta e querendo tirar uma foto com ele. Então essa é a casa do Silvio. Nossa, cresceu esse negócio aqui. Não tinha essa cerca aqui até uns três anos atrás. Vocês lembram, né? Que o Rodrigo almoçava pra vocês. Mas, ó. Agora tem cerca e você não pode invadir a privacidade dele. Tá bom? Então essa aqui é mais uma casa do Silvio Santos. Aquele carro ali é dele. Tá bom? E olha só. Que bonitinho. Um dos caras mais simpáticos que eu já encontrei na minha vida. Também tem piscina na casa dele lá atrás. Deixa eu ver qual que é mais outra casa dele. Tá. Aqui eu mostrei. Essa aqui também. Essa também é dele. Nossa, rapaziada. Ele tem outra casa aqui do lado. Então é essa, essa e essa. São três aqui e mais três lá. São seis casas na mesma rua. Olha isso, cara. Tá vendo? Então ele comprou a casa do lado também, gente. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Então, é essa aqui. Pronto. É isso mesmo. Olha lá, a brasileira chegando e encostando. A brasileira é curioso demais. Essa aqui é a do Silvio Santos, a Pace. É isso aí. Rapaziada, olha que bonitinho. Bosquezinha. Bem no meio da rua. Que cruza as outras ruas. Impressionante, né, rapaziada? Ele deve encher o saco. Não só como eu, que passei na frente da casa dele. Mas ali eu vi umas quatro pessoas chegando com o carro devagarzinho. Então deve ser assim, 24 horas. Todos os dias as pessoas passando na frente da casa dele. E o endereço dele não fica disponível, rapaziada. A galera descobre. Tá? A galera descobre. Se você acha que pra mim descobrir essas casas foi fácil, não foi fácil não. A casa dele eu já conhecia há muitos e muitos anos, né? Já há mais uns sete anos que eu conheci a casa dele. Rapaziada, não tá no nome do Silvio Santos assim. Quando você compra assim, ah, pô, tá escrito Silvio Santos. Não, é que não, né? Então tá escrito outro nome, rapaziada. Não é né, descobre, né, mano? Porque é né, é bruto, né? Vocês viram que eu mostrei casas mais importantes e melhores pra vocês, né? Porém, rapaziada. Aqui tudo é muito valorizado. Que nem eu falei pra vocês, um apartamento de um quarto aqui é 300 e poucos mil, cara, dólares. Então Celebration é um bairro criado pela Disney. Inclusive a Talent é a primeira casa de Celebration, né, rapaziada? Então você imagina que é muito valorizado, né? Uma casa dessas aqui, você não acha por menos de um milhão, um milhão e meio. Você não acha, é muito difícil, né? Lógico que você acha casinhas mais em ruas, assim, diferentes, né? Principalmente essa aqui do Silvio Santos, essa rua aqui é caríssima, rapaziada. Já mostrei casa pra vocês aqui de um milhão e trezentos, que era casinha menor. Agora, nessa onda que a gente tá vivendo agora, nessa crise que a gente tá vivendo, inflação, as casas subiram extremamente. Então, essa casa do Silvio Santos aí é 2 milhões e meio pra cima, né? Com certeza, rapaziada. O Lucas Neto tá vindo na casa dele por 8 milhões de dólares, né? Então, casa aqui é muito, mas muito mesmo é caro, tá? Mas o local também é histórico, né? Não pela casa, mas pela história que tem Celebration. Mas é isso, conheceram mais um pedacinho através do Digão aqui, do Silvio Santos, um dos maiores comunicadores do Brasil e do mundo. E é isso aí. Tamo junto de mais curiosidades, preços e tudo que você imagina, dicas sobre viver nos Estados Unidos, você só encontra no canal do Logo do Rodrigão. Então, dá um likezão pra nós, vídeo todos os dias no canal, amanhã tem vídeozão e é nóis. Fui!